Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia Apresentação, Pastor Valdeci Júnior E aí, querido amigo ouvinte, tudo bem com você? Como anda a sua prática de devoção pessoal? O que você tem feito na sua disciplina espiritual de comunhão com Deus? Uma forma muito poderosa de fazer isso é realizando o projeto Reavivados por Sua Palavra, sabia? Sim, e se você está fazendo isso, hoje você está com o capítulo 3 de Malaquias, não é isso? Olha, meu querido irmão, em Malaquias capítulo 3, versos 1 a 10 Deus reafirmou que seu amor continua firme e inabalável No verso 7 tem o chamado dele e a pergunta do povo sobre como atender tal chamado Na verdade, eles foram acusados de roubar o que pertence a Deus Isso aconteceu porque eles não tinham sido fiéis na devolução de seus dízimos e ofertas O costume de entregar o dízimo devolvendo 10% da renda é apresentado na Bíblia como lembrete de que Deus é dono de tudo E tudo o que as pessoas têm provém dele De acordo com Malaquias, negligenciar a devolução do dízimo é o mesmo que roubar a Deus Malaquias capítulo 3, versos 10 é um dos raros textos em que Deus desafia as pessoas a prová-lo Em Malaquias capítulo 3, versos 13 a 18, o povo se queixou de que o Senhor não se importava com os pecados da nação Aqueles que praticavam o mal e a injustiça pareciam escapar despercebidos E assim, muitos se perguntavam por que deveriam viver de modo justo quando o mal parecia ficar impuno A mensagem de Malaquias, no entanto, é que Deus sabe de todas essas coisas e recompensará os que são fiéis a Ele Como pecadores, tudo o que podemos fazer é suplicar sua justiça, clamar por suas promessas de perdão e poder E depois, confiando nos méritos de Cristo, morrer para o eu e viver para Ele e para os semelhantes Sabendo que no fim, nossa única esperança está em sua infinita graça Então, amado, o meu apelo a você é que você continue fortalecendo a sua confiança nos méritos de Cristo Mantendo-se em comunhão com Ele, reavivado por Sua Palavra, tá ok? Você ouviu Reavivados por Sua Palavra Com o pastor Valdeci Júnior Este é o nosso canal da nossa Kenny Júnior Legenda Adriana Zanotto